E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise pra esse confronto aí do Red Bull Bragantino contra o Atlético Mineiro que nós temos hoje, segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, beleza? Antes de eu passar as análises pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo, beleza galera? Vamos lá pra análise, né? Nós temos esse confronto aí pela frente, né? O Bragantino vai jogar dentro de casa mais uma vez, na última partida fez um jogaço contra o São Paulo, um jogo muito aberto, muito franco, o Red Bull Bragantino se aproveitou muito bem das falhas que tiveram ali no meio campo e no sistema defensivo também do time do São Paulo, né? São Paulo falhou muito, tomou de 4 do Bragantino, o Tietchan foi expulso, o Fernando Diniz brigou com ele, chamou de jogador ingrato, chinelinho e tudo mais, né? E aí vai ter pela frente agora o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro na última partida venceu o Coritiba e, querendo ou não, continuando a briga aqui pelo título, né? Do Campeonato Brasileiro São Paulo com uma certa vantagem, a diferença da tabela é um pouco grande, mas no meu ponto de vista, eu acho que o Atlético Mineiro não entra como principal favorito aqui não, viu? Muito pelo que o Bragantino jogou na última partida, a intensidade que teve, claro que tiveram alguns momentos que baixam o nível, mas quando o São Paulo estava melhor, aí o Red Bull Bragantino ia lá, fazia o gol e esfriava completamente o São Paulo, então, do jeito que o Atlético Mineiro joga, eu acredito que vai ser um jogo bem parecido com aquele do São Paulo, o que acontece é que no São Paulo, o São Paulo errou muito, talvez o Atlético Mineiro não erre tanto, mas eu acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo franco, se o Maurício Barbieri for inteligente, jogar da mesma forma que jogou contra o São Paulo, vencer o líder, pode sim, muito bem, vencer o Atlético Mineiro, então, do meu ponto de vista, é um jogo para gols, né? O over 2,5, acima de 2,5, acima de 3 gols, eu acredito que possa sair nessa partida, lá no 8 at bat, o acima de 2,5, está pagando 1,99, eu acho que é uma boa sugestão de aposta aí, e é isso, essa é a minha sugestão de aposta para vocês, beleza? Qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários, se ainda não tem conta no 8 at bat, vou deixar o link aí para vocês se cadastrarem, e se não fazem parte do meu canal no Telegram, vou deixar o link também para você entrar, para você receber todos os vídeos do canal por lá, e apostas ao vivo, beleza? Tamo junto, e até o próximo vídeo.